Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Agora vai caralho Deixa ela ver que ela quer sucesso Fumadão, 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 fumadão Eu tô fumadão, ela fumadona Eu tô fumadão Deixa ela ver que ela quer sucesso Tem piranha fazendo sexo Vai novinha que ela quer sucesso Pica de quatro que lá vai ser Faz a buceta de batibag Vem batendo e se bate a pica Trepando capinha em quita Trepa, quica, fode, quica Trepa, quica, fode, quica Trepa, quica, fode, quica Vai trepando capinha em quita Ai meu caralho todo Vão bater o que ele não bate, vão bater o que ele não deu roda Ai meu caralho todo Você tá no piro torto Você tá no piro torto Está no piro tonto Está no piro tonto Pica de pica de pica de quatro Pica de quatro que lá vai ser Vem trepando capinha em quinta Trepla, quica, foda, quica Trepla, quica, foda, quica Trepla, quica, foda, quica Vem trepando capinha em quinta Vem trepando capinha em quinta Trepla, quica, foda, quica Vem trepando capinha em quinta Pica de, pica de, pica de 4, pica de 4 que lá vai ser Pica de, pica de, pica de 4 que lá vai ser Estúdio Paris Ó os caras do problema aí, pô Putaria com esses caras Já ouviu falar Fichou, ah, ah E a gente é a cara do primeiro Tu conhece o trem Tá ligado, né? Me liga da quebrada pro primeiro demais Estúdio Paris O famoso bar Fala Montemontelês de um navio Essa é a tropa dos fluxos